Oi, aqui é a Dani do blog trecosetrapos.org e hoje eu voltei finalmente com o Mr. Postman depois de alguns meses sem mostrar nada, sem mostrar livro que eu li, sem mostrar livro que eu recebi, nada, nada mas isso não significa que eu não tenha recebido livros, eu tô lendo assim que é uma pilha é menor do que algumas pilhas que eu já mostrei aqui, mas é grande primeiro eu quero pedir desculpa por tanto tempo sem postar, mas enfim, eu já fiz um texto lá no blog explicando, mas pra quem só acompanha no YouTube eu vou contar rapidamente, eu passei primeiro procrastinação, aí acompanhada a procrastinação veio uma gripe, uma crise existencial e um apartamento novo e tudo foi se embolando e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu não consegui, fiquei um mês e alguns dias sem fazer absolutamente nada, nem pro blog e já pro canal do YouTube mais algum tempo antes, né. Bom, então explicado um pouco, bem rapidamente vou começar mostrando, tentar mostrar do primeiro que eu adquirir pro último pra ver eu não me lembro direitinho a ordem, mas vamos ver vou começar então mostrando dois livros em inglês que eu comprei na Saraiva que é The Wonderful Wizard of Us do Frank Baum não sei se é assim que se pronuncia ele é bem fininho, eu ainda não li, obviamente nada do que tem aqui nessa pilha eu li ainda porque tem tanta coisa pra ler ele é aquela folhinha simples de jornal ele parece ser um livro super rápido de ler e bem simples mas por enquanto ainda não comecei aí tem o Fair Tales do Hans Anderson que eu li o primeiro dos contos já e eu vou ir lendo aos pouquinhos, não vou ler o livro inteiro de uma vez só porque, enfim, uma escolha que eu fiz daí eu li o The Cinderbox que é o primeiro primeiro conto aqui, não sei se vai dar pra ler eu achei super simples a leitura talvez porque seja uma tradução então é um inglês mais fácil do que normalmente seria porque esse livro foi escrito no século XIX é, século XIX se fosse um inglês do século XIX talvez eu tivesse alguma dificuldade mas como ele é uma tradução moderna então, que eu estou escritora dinamarquês então ficou bem tranquilo de ler aí eu comprei um livro pra me ajudar com os meus planos de aula e pra me entender também um pouco mais de pra mim ter algum suporte de história do Brasil que é o História Concisa do Brasil do Boris Fausto ele é pequenininho porque ele é conciso o História do Brasil que ele é bem maior que isso isso aqui é mais assim como um material de apoio pra mim fazer meus planos de aula quando eu começar a dar aula que eu ainda não comecei e aí aqui tá nossa, foi comprado em fevereiro esse livro aqui a letra dele é bem pequenininha apesar dele ser fininho e ele é bem legal assim pra suporte mesmo aí eu ganhei do Ju Tim Burton da editora Leia ou editora Leia não sei se tá eu não sei como se pronuncia eu achei o livro bem legal ele é bem bonito assim os filmes mais antigos tem mais texto aqui é do Vincent ele tem tudo isso aqui de texto e depois chega lá nos últimos vai até o Alice Alice tem duas folhas sobre o filme mas é legal assim porque geralmente as pessoas conhecem mais os filmes mais recentes do Tim Burton e é bacana ter bastante coisa sobre os filmes mais antigos e tem filmes aqui que eu adoro como o Edward Nunes e o Tesouras e o Virau Jun e são filmes que tem bastante informação sobre eles aqui bem legal aí a gente foi pra praia e eu e o Juliano compramos alguns livros numa banquinha que tinha lá de livros usados e na verdade os livros estão novos e foi super barato foi eu acho que 40 reais e nós compramos 6 livros e ganhamos um de brinde foi uma baita compra bom primeiro vou mostrar do Elmore Leonard o Maximum Dog eu não conheço esse autor nunca li mas o que eu sei dele é que o Tarantino gosta então já é uma grande referência e esse aqui eu não lia sinapses ainda eu não gosto muito de ler sinapses antes de ler os livros eu gosto de ser surpreendida às vezes eu leio às vezes não eu não tenho muito critério na verdade e aí também do Elmore Leonard o Pronto os dois são da editora Roco aqui está embaixo editora Roco Folha Branca que é praxe sempre tem folha branca dos livros da editora Roco ele só é ele é novo mas ele é velho como é que eu posso dizer isso? ele está novo nunca foi usado mas ele é um livro que foi lançado há bastante tempo e estava guardado no depósito e esse dono dessa banca ele conseguiu um mega super desconto por tudo que estava guardado no depósito da Roco e estava vendendo por preços super em compra aí eu consegui comprar um livro do John dos Passos que é um autor que eu conheci quando eu estava fazendo meu TCC assim eu li bastante coisa sobre ele porque ele era muito amigo do Hemingway e tal e eu nunca tinha lido nada dele eu continuo sem ter lido mas aí eu comprei um livro dele que é o 1919 só que esse livro ele é o segundo volume de uma trilogia e eu fui procurar o primeiro volume da trilogia eu comprei esse livro aqui dentro daqueles 40 reais 6 livros e um de brinde o primeiro livro está 120 reais na estante virtual eu não sei quando eu vou ler porque eu não tenho 120 reais para dar por ele eu acho que ele não foi reeditado a edição que tem é a primeira ainda eu não achei em outro lugar talvez se eu procurar um pouco mais eu ache mais barato senão eu nunca vou ler esse primeiro volume sei lá fazer uma pirataria e baixar na internet porque é impossível ou procurar em inglês talvez nas livrarias virtuais mas enfim para fazer a coleção que esse aqui não tem aí eu achei bem legal que o nome da trilogia é USA aí o primeiro livro eu não lembro agora o nome também nem é do terceiro e esse aqui se chama 1919 aí tem do Sol Bellum ou Bellum também da editora Roku esse aqui o do John Spatz da editora Roku é esse aqui também Dezembro Fatal esse aqui é mais de de Serial Killer enfim na verdade esse aqui não tem nada a ver com Serial Killer é que o cara falou tanto de Serial Killer quando eu estava comprando o livro que me veio na cabeça esse aqui é uma coisa sobre violência um libelo contra a violência é o que está escrito aqui atrás mas eu não sei muito bem sobre o que se trata eu sei que o narrador é um jornalista está escrevendo alguma matéria sobre isso aí tem três livros aqui que estão realmente novos que é O Caminho da Liberdade esse aqui é da George Zara editor e olha do Peter Eisner é sobre os aviadores na segunda guerra mundial e ele está muito bem é novo esse livro bem novinho não é lançamento mas é um livro novo deixa eu ver de que ano que ele é ele é de 2005 então está super bom para algumas pessoas de 2005 é um livro caquete não sei nem não esse aqui é da Idouro é contra-ataque do Aaron Klein sobre o ataque nas Olimpíadas de Munique é um assunto bem interessante eu adoro o filme Munique e o Juliano também a gente comprou por causa disso ele está um pouco amassado aqui não sei se dá para ver tem uns amassadinhos mas eu não sei se isso a gente já comprou assim ou se ele amassou na viagem quando a gente estava voltando do feriado mas enfim e aí por último dos livros que nós adquirimos no tempo o primeiro livro que eu enxerguei na banca parei por causa dele que é O Incrível Homem que Encolheu e Outros Contos do Richard Matheson não sei como é que se pronuncia o nome dele que é o cara que escreveu o livro que deu origem ao Eu Sou a Lenda na verdade o Eu Sou a Lenda é o terceiro filme que o nome do livro é ai gente e agora como é que é o nome do livro eu já li o livro e não vou lembrar o nome é A Última Esperança sobre a Terra lembrei A Última Esperança sobre a Terra é um livro fantástico é um livro minúsculo fininho pequenininho mas que te deixa num estado de tensão incrível e ai eu vi um dos filmes primeiro eu vi o Eu Sou a Lenda aliás primeiro eu li o livro depois eu vi o Eu Sou a Lenda e depois eu vi o The Omega Man que é o segundo filme que foi feito baseado nesse livro o filme é bem tostinho mas é divertido e o primeiro filme que é da década de 50 que é com o Vincent Price eu ainda não vi mas eu pretendo ver em breve e o Incrível Homem que Encolheu eu já vi o filme também é da década de 60 o filme e ai tem o livro e tem vários outros contos e eu fiquei nossa preciso comprar esse livro porque eu adorei a escrita dele e ai eu fui lá e comprei e dai a gente começou a comprar outras coisas e acabamos saindo de lá com 7 livros mas enfim agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comecei a ler ontem de noite eu li eu li isso aqui só li 30 páginas que é Teatro dos Lírios da Lulu Wang uma chinesa e o livro é bem interessante porque ele conta sobre uma menina que vive na China a China vermelha né a China do Norte Settum conta a história dela desde a infância os pais dela são historiadores estão em campos de trabalhos forçados e ela vai contando essa experiência eu estou recebendo o começo do livro eu já estou ensinando um pouquinho a maneira da escrita porque enfim ela é uma escritora oriental eu nunca tinha lido nada de uma escritora oriental eu estou lendo esse livro pro desafio literário pro mês de abril que é escritor oriental e aí tem também uma outra coisa que eu queria falar que a leitura de março do Serão Killer eu li ela em tempo nossa sobrou muito tempo pra escrever a resenha mas aí acumulou eu comecei a escrever a resenha e não consegui terminar e foi acumulando com aquele monte de coisas e eu ainda não postei a resenha de março mas eu já li que foi o Abril Rojo foi um livro que eu li em espanhol tinha comprado ele na Argentina e fazia tempo que eu não lia nada em espanhol eu gostei muito de retomar as leituras em espanhol é uma língua que eu adoro e aí enfim eu já li aquele e agora tô lendo o Teatro dos Livros eu tô um pouco atrasada eu não sei se eu vou conseguir terminar até o dia 30 de abril que é o último dia do mês mas eu acho que eu consigo porque o livro é bem gostoso de ler ele tem uma fonte pequena mas nada impossível e ele é bem grande mas tá indo tô gostando ontem eu não li mais porque o sono tava muito forte já era bem tarde da noite quando eu comecei a ler ele mas assim eu não queria parar cada vez que dava um intervalinho eu tinha que ler deixa eu ver quantas páginas tem daí eu vou ler mais um pouquinho vou ler mais um pouquinho e assim foi até antes não agora não tem mais quantinho e a capa é linda olha só o padrão dessa capa as cores é muito linda que eu comprei na Feira do Livro de 2010 aqui em Porto Alegre da Editora Record ou Record e tô gostando é bem bacana é uma leitura diferente porque ela é diferente duplamente primeiro porque ela tem um estilo diferente porque é um escritor que tem uma cultura completamente diferente da cultura ocidental e trata de um tema que é diferente que não faz parte do meu cotidiano que é a cultura oriental e não só a cultura oriental mas a cultura oriental sob o domínio do Partido Comunista Chinês que é outra coisa é outra China não é aquela China que a gente vê nos desenhos animados que a gente vê nos filmes que é uma coisa meio mágica assim que é antes da revolução da dominação comunista na China então é isso agora só pra terminar eu já postei um texto no blog mas eu preciso mostrar o meu lindo o meu gostoso que tá aqui olha só que coisa mais linda e esse gato fofo que eu adotei esse é o Gandalf ele tá bem melhor do que ele tava quando ele chegou aqui em casa mas ele ainda tá fazendo tratamento ele tá cheio de problemas mas ele já tá se recuperando e eu espero que dentro de pouco tempo ele fique ótimo e ele tenha uma vida super saudável e dando uma atualizada nas notícias eles já ele e Starbuck já estão assim naquela fase de que eles estão testando os limites um do outro a hora que eles se pegarem a coisa vai ser feia mas ainda não aconteceu e eles já ficam sozinhos assim um tempo só eles na casa e ainda não aconteceu nada de muito grave mas eles ainda estão testando o limite de cada um bom é isso não tenho mais nada pra falar hoje na verdade eu sempre gosto de falar muito mas hoje não tenho mais nada pra mostrar então vou ficando por aqui só quero lembrar que o Mr. Post ele não é semanal nem mental nem nada ele é quando eu consigo fazer porque enfim é uma vida bem corrida bem agitada mas sempre que tiver vídeo novo eu deixo também lá no blog e é isso eu espero que vocês tenham gostado deixem comentários aqui embaixo contando o que vocês acharam dos livros que eu comprei dos que eu estou lendo compartilhem quem está participando do Desafio Literário também pode compartilhar suas leituras deixem comentários lá no blog também porque todo blogueiro gosta de ter comentários eu acho que é isso até a próxima tchau